Olá, meu nome é Boaz Oliveira, sou violoncelista e professor de violoncelo Estou aqui com o meu grande amigo Ricardo Sander, do YouTube, violinista, professor de violino E vamos tocar um hino pra vocês Já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo E também coloque nos comentários o que você achou do vídeo, tá bom? Muito obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 tempo, mas tem muitas dúvidas, por exemplo, mudança de posição, como mudar de posição, em que momento mudar de posição, preparei para você 3 aulas exclusivas. E essas aulas são gratuitas e 100% online. E para se inscrever é fácil, clique aqui no link abaixo ou em algum lugar desse vídeo. Após a inscrição, verifique no seu e-mail ou na caixa de spam. Faça sua inscrição para as 3 aulas exclusivas e convide um amigo. E atenção, são vagas limitadas. Meu nome é Boazio Oliveira, sou veloncelista e professor de veloncelo e nos vemos lá na aula.